Lado a lado, os edifícios da Zona 7, em Maringá, retratam uma realidade cada vez mais comum. Na região da paróquia Santa Maria Gorete, mais de 70% das pessoas vivem em prédios. E basta dar uma volta pelas ruas para confirmar isso. São poucas casas que ainda resistem ao tempo. Quem escolhe morar em edifícios destaca a segurança como a maior vantagem. Mas por outro lado, o risco da solidão é ainda maior. Pensando em aproximar os moradores e dar a eles o sentimento de comunidade, a paróquia Santa Maria Gorete criou a pastoral do prédio. Nós temos encontrado pessoas sozinhas, isoladas, idosos, pessoas depressivas. E justamente a gente vai ao encontro, é uma igreja em saída, que vai até essa pessoa a fim de levar essa luz, essa esperança para eles. Desde que começou, a pastoral do prédio já visitou cerca de 26 edifícios. O trabalho sempre começa com a acolhida do padre, seguida de um sermão e bênção aos moradores. O Cristo salvador seja a sua força. Do salão de festas, o grupo segue em procissão até os apartamentos, onde o padre dá a bênção às moradias. O trajeto é feito pelas escadas e exige disposição. E assim, de andar em andar, a pastoral do prédio vai levando a palavra de Deus aos apartamentos e deixando para trás moradores revigorados na fé. O padre diante de nós, ele é o representante oficial de Jesus Cristo. Então é como se recebêssemos Jesus dentro de nossas casas. É a nossa oração se personificando dentro dos nossos lares. Quem recebe a visita ganha um presente feito com carinho pelos voluntários da pastoral. A ideia é que depois da experiência, os moradores possam se encontrar mais vezes. Outros prédios já têm grupo de reflexão, já meditaram, já estão fazendo grupos de terceira idade, por exemplo. Então, tirando o pessoal de dentro dos apartamentos para se conhecer. Uma proteção a mais para a gente que tem uma vida muito corrida. E para trazer cada vez mais amor e união para todo mundo, que é isso que a gente está precisando. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!